Nossa, gente, que bicho é esse? É o Green. É o verde, ele vai vir pegar você, Aninha. O Lopers, ainda bem que a gente chamou a Aninha para jogar. Acho que ele pega mais lenta primeiro, né? A gente já começou no nível 2, onde vai estar? O azul babão e o Green atrás de nós. Lopers, ela já está dentro da caixa. Já mesmo. Medrosa. Olha o que eu tenho aqui. Olha a minha caixa. Por que sua caixa é diferente? Olha, olha, do azul babão. Ele tem caixa diferente. Gente, está escuro, está escuro. Parece que o Green está acordado. Ele acordou. Ixi, ele sabe que a gente está aqui. Tá, gente, ele é cego. Vocês sabem, né? Então, será que ele consegue sentir o cheiro da Aninha, Lopers? Ele é mais cego que o Davi procurando as caixas. O problema é se ele sentiu o cheiro. A gente tem que farejar, sentir o cheiro desse saco de ração aqui. Vai, vamos lá, vamos lá. Ah, o Green está aqui já. Cadê, cadê? Ou eles estão lá em cima. Vamos ficar juntos, hein? Vamos ficar juntos. Ah, ele está aqui. Ei, 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 ei. Ai, o problema é o azul babão. O Green é cego, então tem que ficar atento nos dutos de ventilação. Mas o Green, ele vai atacar pelos dutos? Não, aí é o roxo. É o bichinho roxo. Aqui, ó. Esse duto aqui, ó, ele aparece. Eu só não sei se ele aparece agora. Ah, eu estou com medo. Ah, eu acho que agora é só o Green. A Ana está colocando a caixa toda hora. Calma, Ana. Ai, que susto. Que coisa está aqui. Ai, Green, sai para lá. Sai para lá. Ah, não, o Green está do meu lado. Ah, ele está protegendo aqui. Não vai ter como eu passar. Ele está protegendo. Ele está parado. Esse bicho é lerdo. Sai do meio aí, cara. Cuidado, Lopers. Pois ele é cego, mas ele escuta, hein. Ah, vou ter que dar a volta. Ele está parado no meio de tudo ali. Ah, eu estou sozinha. Ah, eu estou escutando, eu estou escutando o azul andar. Eu estou no teatro, gente. Cuidado. Tem as grades, tem os dutos de ventilação. Onde está o Purple? Verdade. Ele está vindo, ele está vindo. Está vindo? Ah, eu estou com medo. Onde vocês estão? Ele foi embora, ele foi embora. Ah, eu achei que era ele ali atrás. A Aninha morre de medo. Eu tenho medo. Aninha, cadê você? Eu estou perdido. Ele está vindo. Olha ele aqui. Ah, eu chamei ele só para provocar ele. O que é o azul? É o azul bobão. Você não colocou a caixa, seu louco? Ah, ele foi para lá, corre. Ah, eu não tenho medo dele, não. Ah, não tem medo. Por que você está vindo da caixa, então? Ah, mas eu chamei ele. Agora aqui eu tenho. Eu não sei se ele vai aparecer. Eu estou sozinha, eu estou com medo. Cadê você, Aninha? Vem até a gente. Eu não sei onde vocês estão. No teatro, as setas azuis indicam onde está o teatro. É só seguir elas. Verdade, verdade. Vem para o teatro. Ah, eu achei o teatro. Gente, eu estou escutando, eu estou escutando, perto do teatro. O azul bobão, ele fica falando, tá vindo, tá vindo. Ah, ele está vindo mesmo, você chamou ele. Opa, achei o parquinho aqui do castelo. Coloquei mais, hein? Falta três. Eu tenho uma. Peguei a segunda. Falta uma. Mais uma só. Gente, mas eu estou escutando um monte de pegada aqui. Pegada não, de passo. Ah, eu estou com medo de vir aqui sozinha. Será que está nessa sala? Ah, achei o último, achei o último. Você está com dois, Loppers. Então vamos, Ana. Estou voltando para o teatro. Coloca a caixa para ver se ele está aqui. Vamos ver, vamos ver. Não está, não tem ninguém no teatro. Estou chegando, estou chegando aqui. Vamos, gente, vamos, vamos, vamos. Vai lá, por cima da caixa escondida agora. E vai. Deu certo. Foi melezinha, hein? A segunda fase concluída. O problema é que essas rações vão atrair o laranja. Olha a mãozinha dele, é a mãozinha. É o laranja. Ele tem dois dedos, ele tem três dedos só. É. Mas ele gosta de sucrilhos? É, parece sucrilhos aquilo ali. Aí eu gosto também. Isso é uma surpresa. A laranja saiu da caverna. Talvez ele tenha cheirado a comida. Só cheirado como ativado lá e caiu as comidas. Ah, é. Ele pegou um cerealzinho, né? Será que ele colocou um leite também? Galerinha, agora é com vocês. Eu vou ficar aqui quietinha, tá bom? Eu vou dormir aqui na cama, ó. Tchau para vocês. Essa é a última noite, tá? É a última, gente. Agora é o purple. Ó, está vendo os dutos ali? Nossa, está vazando. Se a gente passar ali, já era. Passar nesses dutos ali, naquelas grades. Ó, então atenção, hein? Se for passar no duto, toma cuidado. Temos que pegar as lâmpadas agora. Olha o tanto de lâmpada. Vamos ficar todo mundo junto? Vamos ficar junto. Ó, tem a lâmpada de lava aqui, hein? Cuidado, Aninha. Vai de mal, cara. Você tem que abrir a porta antes de entrar. Aqui, ó. Ó, o duto aqui, tá vendo? Ó, isso aqui, ó. Ah, verdade. Mas esse daí, se a gente tiver com a caixa, será que ele pega mesmo assim? Pega também. A gente tem que ficar de olho se o olhinho dele... Ah, tá aqui. Passa, passa reto. Passa reto. Ih, uh. Ai, tô com medo. Não pode passar no braço dele. Ai, ele me pegou lá, mas eu acreditei em você, lovers. Excelente. Eu já ouvi falar. Não, lovers. Não, não pode passar no braço dele, senão ele é cego. Aninha Góes foi encontrada. Você vai sentir, né? Ele vai sentir você. Ana, volta aqui com a gente, você precisa de ajuda. E eu tinha pego duas lâmpadas. A gente precisa de mais uma isca. Calma, deixa eu ver onde vocês estão. Mais uma isca. Vai voltando, vai voltando lá, Davi, que lá tem lâmpada. Porque a Aninha tinha pego, então voltou lá. Ixi, mas... Ai, de novo. Nossa, tá com muito barulho. A Aninha morreu de novo. A Aninha... Que isso? Ela passou de... Ai, gente, eu morro de novo. Eu odeio esse green. Agora, galera, I'm sorry, mas eu vou ficar só na caixa... Ai, tá aqui de novo. Ele tá me perseguindo. O que eu faço? Cuidado, cuidado. O que eu faço? Eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr. Ana, ele é cego. Ele tá me perseguindo. Não, ele tá me perseguindo. Ai, tá passando o orange. É, tem que tampar, tampa com a caixa. Cuidado. Gente, se você tiver nessa linha de fogo, ele pega você. Mas eu posso estar pertinho? Não, eu nunca... Eu acho que não também. Se estiver perto, ele também. Ele sai da linha pra ir atrás de você. Uh, passou aqui, hein. É, tem que tomar cuidado, porque agora são três. Ai, eu tô vendo no duto. Olha ele ali. É, é o roxo, é o roxo. Nossa, ele tá com a mão pra fora. É, passa ali pra você ver que legal. Ele vai fazer um carinho em você. Ah, eu tô tranquilinho aqui, eu tô até dentro da caixa. Galerinha, eu tô sozinho. Eu tô esperando o bicho aqui, o orange chegar. Ah, ele saiu, ele saiu. Ele já passou aqui. Não, mas eu tô bem na porta do labirinto dele. Corre, corre, corre. Uh, achei mais três. Eu tô com três aqui. Eu tô com um, só. Ai, não, azul babão. Sai, azul, sai. Não, 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 não. Vou voltar pro teatro. Ah, ele me pegou. Não. Ah, não. Eu tô com quatro. Gente, eu morri. E eu perdi o meu fuzil. Ah, onde você morreu? Ah, eu tô vendo o roxinho no duto. E eu passar com a caixa no duto, ele pega também? Ele pega. Tem que... Não pode passar. Ah, o azul babão tá ali. Pessoal, falta só três negocinho disso. Só três lâmpadas. A gente vence quatro monstros. Que é o roxo, o azul, o verde e o laranja. De uma vez. Eu tô com um, eu tô com um. Mas agora é no final que é o problema. Porque os monstros, eles estão cada vez mais fortes tentando procurar a gente. Ai, o green tá ali, o green tá vindo, olê, olê, olá. É melhor eu correr daqui, senão será meu fim. Ai, o green é complicado porque nem dentro da caixa dá pra você sobreviver. Oi, Aninha. Pode subir, pode subir. Ele tá vindo, ele tá vindo. Pera aí. Onde vocês estão? Ele tava aqui. Vem, vem, vem rápido, vem rápido. Aí, vou. Desce, desce aqui, desce aqui. Tamo no teatro. Agora eu tô descendo. Cadê você? Espera aí, Lopers. Vem cá. Eu tô com medo. Alô, tem alguém aí? Já entrei aí, Lopers. Eu achei. Aqui embaixo. Cuidado com o rush. Se ele aparecer do nada ali, ele te pega. Ah, chamo mais um. Será que os dois vão estar aqui embaixo? Eu tô com um já. Falta só mais um. Ah, então, então acabou, então acabou. Sabe, 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 sabe. Cuidado, cuidado. Quem mais primeira não vai morrer. Cuidado com o rush. Cuidado com o rush aí, Nuduto. Olha, ele tá vindo. Vamos pro teatro. Rápido, rápido. Não tem ninguém. Ele pode estar aí, ele pode estar aí. Coloca a caixa, coloca a caixa. Dá uma olhadinha. Vai, barra limpa, barra limpa, barra limpa. Vamos, vamos, vamos. Rápido. Arrigo. Conseguimos. Nossa senhora. Olha só o que que tá acontecendo. Ah, vai acabar a energia. Isso não devia estar acontecendo. Não, viu tudo errado. Agora piorou. Agora vai dar mais vida. Já tava difícil vendo tudo. Visão noturna. E aí, vocês estão preparados pra... Gente, eu nunca cheguei até aqui. Eu não sei nem o que fazer. Você vai ver a próxima depois dessa, então. Azul Babão literalmente corre atrás de você. Ele corre atrás? Eu acho que... Agora a gente vai desligar a caixa pra lanterna. Temos que pegar as pilhas. Parece que você vai ter que ligar a energia de volta. Ah, não teria que ligar se eu não tivesse apagado ela, né? A gama da união morrendo às vezes da vitamina. Ah lá, as lanternas. A gente pode acender pra iluminar o caminho? Ah, vai ajudar então. A não ser... Eu quero ver quem tem coragem de ir se é a lanterna nisso aqui. Nossa, olha que escuro. Ó, olha as pilhas. A vantagem é que é só nove. O problema é que elas não estão juntas, né? Galerinha, eu estou com medo. Nossa, é muito mais macabro com essa lanterna. Ai, de onde vem esse grito? Nossa, eu até... Corre, 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 volta a união, volta a união. Ele passou, ele passou, ele passou. Ai, tá tudo escuro. Alguém acende a luz. Ó, o purple ali em cima. A mão dele ali, ó. Cuidado, cuidado. É, o roxo, o roxo. Aqui, mais uma pilha. Estou com quatro. Passou uma ponta vindo, bota a caixa. Nossa, está muito macabro. Dá pra iluminar até dentro da caixa. Ainda bem, né? Só falta cinco. Ai, o green também está vindo ali atrás. A gente só tem que fugir do green. Vem, vem, entra nesse túnel. Aqui, entra nesse túnel. Toma cuidado com os dutos, hein? É, tem que ficar ligeiro, bem atento. Aqui, mais uma. Você está com quantas, ófers? Uma só. Ó, aqui é a casa do Orange. Aqui tem que fazer silêncio. Pode ser que tenha alguma pilha aqui. Nossa, cuidado, eu não toco com o sino. Né? Quando ativar o fogo, ele vai correr. Nossa, o babu está subindo. Sai da linha, sai da linha. Ele está saindo. Não, ele me pegou. Como assim ele me pegou? Não, ele pegou vocês dois na minha frente. Como assim? Eu estava na caixa. Não, é porque você estava perto da linha. Aí não deu tempo. É, vi, estamos juntos aqui. Olha, cuidado. O Orange está passando ali. Ele está passando. Tem que pegar a lanterna de novo para a gente enxergar. Falta só quatro pilhas. Cara, se esconde, o Orange vai passar. Eu vou esperar ele passar, Ana. Eu vou ficar por aqui. Achei mais uma. Tenho duas. Falta só três pilhas. Vai, Loper, a gente te espera aqui. O que que ali a lanterna está para baixo? A chama saiu, Ana. Vamos lá. Achei mais uma. Só falta duas pilhas. Vai, Loper, a gente confia em você. Eu vou lá embaixo do subterrâneo. Vai, Devido, não vai para lá? Lá embaixo, lá embaixo. Ixi, lá embaixo onde? Lá na parte do banheiro. Achei uma pilha. Eu estou com uma, então falta mais uma só. Exatamente. Deve estar na sala do azul babão. Estamos aqui no teatro, Lopers. Cadê você? Ai, azul babão. Ah, não, vou morrer de novo. Ah, não é possível que eu estou morrendo. Eu estou muito ruim. Quem que foi, Ana? Foi o azul babão? Eu morri, o azul babão. O verde está aqui quase que ele me pega. O azul babão está de marcação comigo, gente. Eu abri a porta, ele veio. Diz que falta quatro. Lopers tem uma. Quantas você tem mesmo? Eu tenho três, eu tenho três. Então falta só mais uma, a última. Ah, azul babão está de marcação comigo, não é possível. Não é possível. Ai, Davi, eu acho que nessa sala aqui na frente, a sala do azul babão. Aqui é o teatro. Não, eu sei, eu sei. Essa aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Essa eu acho que é a única sala que a gente não entrou ainda. Vamos, que falta só a última. Vai, entra aqui. Não, não está aqui. Nem na sala do azul babão. Onde é que está essa pilha? Tá. Já sei. Aqui, pode estar aqui no parquinho. Cuidado. Ai, o Orange. Ele está vindo. Galera, acho que a pilha é nova, pelo amor de Deus. Cuidado que o Orange vai... Ele vai entrar na porta, Loppers. E é, aquela hora você perguntou se ele pegava mesmo dentro da caixa. Só ficar perto da linha que ele te pega. Ah, eu estou tranquilo aqui longe. Ele passou já? Não, eu só saio daqui quando ele passar na minha frente. Ai, o... O coitado está aqui. Eu vou morrer, 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 eu vou morrer. Não! Qual é a minha? Eu estou de marcação, eu morri, gente. Ah, não, a Ninha conseguiu morrer oito... Ah, o azul babão está ali, o azul babão está ali. Não coloca a caixa. A Ninha conseguiu morrer 43 vezes, pelo menos. Ah, o Davi está aqui, ó. Achou? Está aqui, ó. Aqui na nossa frente. Nossa, estava do nosso lado. É, estava escuro, eu não vi. Você duvida? Eu vou tirar essa caixa e não sair correndo daqui. Pegou? Vamos. Vai, 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 vai. Vem. Galera, morri para sempre. É, também? Depois de morrer 15 vezes, deu uma hora. Nossa, quase tive um taquicardia com essa última. Vai! Foi! Ih! E agora o que vai acontecer? As luzes voltaram? Parece que estamos de volta aos negócios. Conseguimos! Conseguimos! Se você gostou desse vídeo, não esquece, hein? Deixa o like e se inscreve. Tchau, azul babão! Já tem dias que a bruxa pegou meu amigo Lopers. E depois de procurar muito, eu finalmente achei a casa dela. Lopers, só me coloca em cilada. Mas o que eu posso fazer, né? Agora eu vou ter que salvar ele. Lopers, consegue me escutar? Fala comigo! Só pode ser nessa casa. Aqui. E será mesmo o gato dela? Gato, me fala logo onde é que ela tá. Deixa eu olhar. Ha! Parece que esse caldeirão tem uma coisinha diferente dentro dele. Certeza que é aqui onde a bruxa escondeu o Lopers. Ha! Tá vendo? Até o gato dela tá entregando. Só preciso quebrar esse caldeirão. E agora... Vixe, parece que tá muito alto. Mas o que eu posso fazer? Eu vim até aqui. Lopers! Ah! Aonde que eu vim parar? Lopers, você tá aí? Me ajuda, me tira daqui. Ah, e essa bruxa também. Bruxa, solta meu amigo. Não! O que você tá pensando? Você prendeu o Lopers. Ha! 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 Eu prendi tudo, Vido. Ah, você vai soltar ele agora. Eu tô com a espada na mão. Não! Não! Ela tá me dando dano. Corre, corre, corre. Ele nunca vai escapar daqui. Por quê? Agora eu também tô preso. Lopers, você tá aqui. Bruxa, pode soltar a gente. Davi, olha lá embaixo. Ela tá criando um mundo tóxico. Ai, bruxa, solta logo. Tira a gente daqui. Ha! 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 O único jeito de vocês escaparem daí é fazendo as três missões. Ha! 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 É isso aí. Fira quieto. Tudo bem. Ha! O que que tá acontecendo, Lopers? Ha! 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 É这 helping, mas... Eu tô no caldeirão. Sai daí! Sai daí! Ai! Ai! E aí! Larga de ser besta. É só uma água. Que susto! As missões... Então são essas missões que a gente vai ter que fazer. Mas, pera lá, bruxa, você promete que se a gente fizer, a gente vai ser liberado? É claro! O que? Ai, Lopers, eu acho que a gente não tem muita escolha Vamos fazer essas missões logo, vai Vai, então vamos Parece que agora a bruxa transformou a gente em esqueleto, Lopers Viramos o esqueleto, o quê? Tem um monte de gente me voltando aqui Não, 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 nossa, eu fui pra longe Ai, a fase da tinta, eu já... Ah, tem um monte de gente me empurrando Rápido que a gente precisa classificar Eu já vou pelo cantinho aqui Vai, 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 vai Já fiz uma burla, joguei a casca de banana Ah, eu tô chegando Toma, deu um soquinho no cara Ai, me dei mal, fui dar soquinho Consegui fazer uma burla incrível Ah, o pincel tá passando em mim Tá viajando Eu tô ficando pra trás, o que que tá acontecendo? Acho que a bruxa deve ter lançado algum feitiço Eu caí na poça tóxica aqui Ah, cuidado Eu vou passar racia em todo mundo Derrubei mais de cinco Consegui Eu vou jogar essa banana aqui Tem gente chegando, hein, Davi? É bom você correr, hein, cara? Ah, eu tô tentando Toma! Não, eu errei o soquinho Ah, eu acertei Boa! É isso aí, palhaço Conseguimos, Lopers Na partida do Hot Wheels E só oito pessoas pode vencer Exatamente Exatamente Vai ficando cada vez mais difícil Uhul, empurrada aqui Mas essa parte é boa Corre, 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 corre Uhul, bem na hora Vamos, Lopers Vamos, vamos, vamos Esse caiu, cara O que que aconteceu? Eu já tô indo, hein Vem, Davi Vem soltar Não tem ninguém Atrás de você Tem só a casca de banana Que você deixou Ah, a casca de banana É permitida Corrida Lopers ainda viajando Na direção Vem, Davi Vamos chegar juntos Ah, eu consegui bater Nos dois coisas Cheguei em outro lugar Peguei Ah, eu rodei aqui Ah, eu tô chegando, Lopers Tô na boca do crocodilo Uhul Tô quase Ah, ele abriu a boca E vai, vai, vai Uhul Classificados É, Davi Você tá bom, hein, cara É, a gente tá bom Afinal, a gente não tem saída A gente tem que ganhar Senão vamos ficar presos pra sempre Os esqueletos venceram Ah, é isso aí E agora temos mais uma fase Vai ser a fase no espaço Essa fase é fácil Tem gravidade Tem um super pulo Vamos pular, vai Uhul Ah, eu já errei Não, não Davi, só ganha um Lembra disso Ai, 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 ai Ele me mandou pro outro Corre, corre Vai, 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 vai Pra lá Agora vem pra cá Não, não, não Nossa, eu vi ele te jogando Não, de novo não Tá de brincadeira Corre Corre Nossa, Davi Essa aí é com você, hein Porque eu já era Eu caí na bordinha Só tem uma pessoa aqui na minha frente Tem que derrubar ela Ai, o problema é que ela Ela parece ser muito boa Não acredito Os asteroides estão vindo Corre, 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 corre Uhul Vai, vai, vai Volta pra cá Fazer de tudo Nossa, tem um cara lá na frente Ele tá muito rápido Ai, eu tô alcançando, eu tô alcançando Vai, 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 vai Uhul Fula pra cá Agora aqui Lopers, eu tô indo Uhul Vai, vai, vai Uhul Conseguimos Ihuuu Boa Lopers, parece que a gente voltou Você não é mais esqueleto Ihuuu Essa bruxa é muito forte Ela consegue até transformar a gente nas missões E agora, o que a gente faz? Ah, e agora a gente vai ter que fazer a segunda missão Tem mais duas E eu lá vou saber o que vai acontecer nessa terceira aqui, Lopers Eu vou escapar daqui, eu vou escapar, eu vou escapar Ah, para de ser besta, rapaz Você ia ser teleportado, não dá pra quebrar Mas é lógico, você tá falando com a bruxa Você acha que tudo isso aconteceu à toa? Vamos logo pra segunda, vai 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 Desça não, Lopers Parece que a bruxa me colocou com roupa de banho Ah, temos que acabar com ela Davi, eu tô sem roupa, agora que eu vi O que sem roupa? Como assim, Lopers? Que vergonha Que vergonha mesmo Ah, é tudo culpa dessa bruxa Você tá um peladão correndo, o que aconteceu? Eu não faço ideia Ai, 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 ai Toma Nem vem chegar perto de mim, você tá sem roupa Você não chega perto de mim também Toma Me espera, Lopers Me espera que você vai ver Vou ver o que, hein? Vou ver o que? Vai ver a minha vitória Fiquei bem na beiradinha Ele caiu bem na hora Eu vou jogar uma banana ali Olha lá, a banana, a banana subindo Eu vou jogar, eu vou jogar Ai, joguei na lava tóxica Mas ela vai subir Olha, acertei quase Vamos, Lopers A gente não pode perder tempo Ah, eu só queria jogar uma banana ali Agora foi, agora foi Será que ela vai subir ou será que ela vai cair? Ela fica ali Toma Tem soquinho em dois Olha que as pessoas estão chegando Ainda bem que essa fase aqui é tranquila, Lopers A gente tem que ficar entre os oito pra classificar É bom então a gente correr Ah, eu falei tranquilo, mas eu já tô em último aqui Eu já tô em primeiro Nossa, não, eu tô em último mesmo Vai, Davi Acelera, acelera Eu passei Você ficou em primeiro? Eu tô em primeiro aqui Nossa, eu tô em último Eu vou ter que correr Porque nessas são só oito Eu vou ter que fazer Ah, eu caí sozinho Eu não acredito que eu fiz isso Ainda bem que ainda tô em primeiro Vai, 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 vai Nossa, eu pulei e o martelo me acertou Vai, eu tô quase chegando aí Ah, eu acho que tá tranquilo Vem rápido, vem rápido Isso, isso, derruba todo mundo Toma, já foi dois, já foi dois Ah, eu tenho que ir pelo outro lado Vai, eu vou derrubar mais um Toma Você tem que vir muito rápido agora, Davi Vai, vai, vai Boa, boa, boa Derrubei todo mundo aqui Ah, sorte que eu tava de segurança ali, hein É, muito obrigado, Loper Agora a gente tem que completar essa missão Ah, essa fase é muito difícil Tem somente um ganhador Então a gente não pode vacilar Vamos, Lopers, estamos na frente Vai, vem, vem, vem Aproveita esse tempo aqui pra ir rápido Ih, essa daqui tem que ir bem no jeito Vamos, vamos, vamos Agora pra cá tá mais rápido Vem pra esse, agora pra esse Já pula direto Ah Uh O que que foi isso? Aproveita Vai, essa é a hora É isso aí, Lopes Não Não Pode ir, cara Pode ir Eu ia te dar a rasteira Mas consegui ganhar Lopers, Lopers, Lopes Ufa Ainda bem que você tá de roupa Eu achei que ia ter que ficar pelado o resto da vida Você só ganhou porque eu deixei, cara Foi injusto Vocês nunca vão conseguir escapar daí Lógico que a gente vai A gente já ganhou as duas A última vai ser fácil Fica quieta aí, ô nariguda Com essa virrugona aí Vamos pra próxima missão, Davi Vocês acham mesmo que vão ganhar? Eu quero ver vocês como galinhas Que galinha? Lopers, eu acho que a gente vai virar galinha Ai, o que que tá acontecendo? Pô, pô O que que tá acontecendo? Por que que saiu esse som da minha boca? Pô, pô Ai, ai, ai Essa não, Lopers A gente é galinha aqui também Ah, não Ela se transformou, é Vamos ter que jogar como galinha, né? Não vai ter jeito Então vamos, vamos Eu não quero ser galinha, vai Essa não, Lopers Parece que a gente virou galinha Não, eu não quero ser uma galinha Ai, ai, ai Tanta coisa boa pra ser Tanta coisa boa, verdade Mas, Lopers A gente vai ter que coletar essas moedas aqui Senão a gente vai ser galinha pra sempre Vamos ser desclassificados Se a gente não coletar essas moedas Ah, exatamente A gente tá coletando moedas pra ela Mas vai, vai, vai Quantas moedas você já tem? Eu que não quero ser desclassificado Eu já tô em primeiro No nível de 20 de moeda Uh, agora eu gostei Eu já tô vindo aqui no pirata Porque aqui tem bastante moeda Eu também Ó, você sai daqui, hein Ó, você ali Eu vou te pegar Você é uma galinha Branca Você é um frango, na verdade Não é uma galinha Ah, eu sou uma galinha É frango, não Ai, a bomba me explodiu Pega todas as moedas Ha, eu usei minhas asas de galinha E tô pegando moeda aqui em cima sozinho O quê? Olha pra cima Olha pra cima Uh, quem diz que galinha não voa? Ih, eu caí Como é que você foi parar aí? Eu peguei a rampa Ai, a bomba me explodiu Mas pelo menos eu tô em primeiro Nossa, eu tô em sexto Eu acho que essa galinha não deu muita sorte Tome esse soquinho aí pra ficar esperto Eu vei Parece que classificamos Ui, um monte de gente caindo E as galinhas estão ali Ah, essa bruxa me paga Ha, tem até outra galinha ali também Certeza que também deve ter pego ele Agora, Loppers, parece que o frango vai se dar mal Porque tem bastante coisa aqui pra cortar a gente É a fase das armadilhas do deserto Eu nunca joguei essa fase antes Uh, é, é Espero que galinha saiba a nadar Lembrando que é só oito qualificado, tá bom? Ah, é melhor eu correr Então vai, vai, vai Para, derrubiu, para Eu tô em primeirinho Tô em primeirinho Primeiro? Ah, não Um monte de gente passando aqui já É, um monte de gente tá viajando, né? Dá soquinho neles, dá soquinho neles Eu já tô aqui em primeiro e vou pegar Uh, passei a rasteira Eu vejo o tubarão Esse super soco aqui é perigoso Nossa, quase que eu voei no super soco Olha eu atrás de você, ó Lug, 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 lug Fiquei preso Corre, corre, corre Vou ter que me esconder aqui Cuidado, cuidado Eu vou jogar uma casca de banana aqui Você tá maluco, tá? Passei a perna na galinha Não, não, não A bola me pegou Não acredito que você fez isso Corre, Lopes Você me paga Vou jogar uma casca de banana ali, ó Olha esse rei vindo aqui, ó Ih, a bola pegou ele Vai, vai, vai Ah, não, ele passou Você vai ficar pra trás, hein Ai, tá vindo muita gente Uh, uh, uh 2x0 pras galinhas Agora é só um que vai vencer E eu vou ser essa galinha que vai vencer, tá vendo? Lopes, não tem problema Qualquer galinha pode ganhar Que tudo já fica melhor A gente só não pode perder Joga só a casca de banana Você quase me acertou com a casca Não, não Mas eu não tava acertando você Davi, eu pulei na água Sem querer Ai, essa não Então quer dizer que agora eu vou ter Não Ai, Loper Você também foi explodido Ai Lopers, a gente ainda tá galinha Ai, estamos galinha Mas espera Olha o tamanho desse pulo Eu falei que vocês não iriam ganhar Vou ser galinhas pra sempre Ai, Loper A gente tá preso pra sempre Pera lá Parece que Parece que não, Davi Voa, 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 voa Ai, eu acho que dá pra gente fugir Foge Ganha os poderes de voo Uh, uh, uh Tá molindo Não, não Gato, gato Eu morro de medo de gato Corre, corre Ai, foge do gato Foge do gato Vai, vai, vai Fuge, Lopers Foge Não, Lopers A gente fugiu Mas agora a gente vai ser galinha pra sempre Mas eu já sei Eu acho que se todo mundo escrever galinha nos comentários A gente volta ao normal Por favor, escreve galinha Agora só falta fazer a minha cama E a minha casa vai tá completa Eu acho que talvez aqui seja um bom lugar Isso aí Olha só que casa mais linda Nem parece que eu consegui construir ela sozinho Ih, olha lá o noob Ha, ha, vai pra longe Eu vou destruir essa casa feia O quê? O que você tá pensando? Sai pra lá, grandalhão Ih, eu já mandei você sair pra lá Isso mesmo, frangote Eu não quero nenhuma casa perto da minha Porque sou eu que mando nessa vila É só você olhar pra essa casa de bedrock Ha, ha, ha Ai, eu não acredito Ele destruiu toda a minha casa Ai, aquele valentão Ele vai ver só É, a sorte dele que eu ainda não tenho quase nada Só tenho essas picaretas e essa espada de pedra Mas eu construí essa casa com tanto amor Ai, pelo menos a minha cama ainda tá aqui Mas eu tenho que fazer alguma coisa Eu tô com muita raiva Você quer saber? Agora eu vou minerar como se não houvesse amanhã Ai, ele vai ver só A hora que eu ficar mais forte E conseguir muitos itens bons Ha, bedrock O que que ele tá pensando? Espera só Eu consegui tudo de diamante Ai, se bem que ontem eu minerei um monte pra aquele lado lá Ai, talvez seja a hora de começar um novo caminho O quê? Socorro O quê? Mas onde é que eu vim parar? E por que que eu tô? É, é, é Pera lá Parece que eu tô todo de bedrock E qual esse lugar aqui? Bedrock pra cá Bedrock pra cá Bedrock pra cá E tem até esses caras de bedrock Que coisa mais fe... É, é, eita Não é feio não? Esse cara na verdade sou eu É, é Só que esse noob tá errado, hein Mas talvez o Pro O Master O King E o God Aí sim você tá falando Quando é viajando Silêncio Ah, é, o quê? Mas quem que tá falando? Por acaso foi vocês? Mas é lógico que não Se não foi eles Então fala quem que é, ué Minha trouximento Eu sou o deus da bedrock Deus da bedrock? É Como assim, cara? Ai, ai, ai Eu nunca pensei que tivesse que explicar isso Olha para essa bedrock nos seus pés Tudo bem, eu tô olhando E agora? Ela foi feita graças a mim Cada bedrock nesse mundo passou pelas minhas mãos Ah, entendi Você é igual o padeiro que faz o pão É, só que no caso você é o padeiro da bedrock O quê? Mas que atrevimento Ai, ai, desculpa, desculpa, desculpa Não foi por querer, eu juro Ai, 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 ai Ha, mas tudo bem Pelo visto você foi o escolhido Eu já não vi a hora de acabar com aquele villager mentido Foi ele quem roubou minhas bedrocks E ninguém pode ter bedrock A não ser o escolhido Ah, aquele villager Eu também já não aguento mais ele Ele só fica me zoando Só porque eu não tenho uma casa legal E ele tem tudo de bedrock Ai, ai, ai Mas, mas, pera lá Você disse que eu sou o escolhido? Exatamente Depois dessas cinco missões Você passará a ter o poder da bedrock Podendo se tornar até um deus da bedrock Ai, que notícia mais boa E eu achei que não ia fazer nada na minha vida Ai, ai, ai Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Ah, então quer dizer Que é só eu fazer esses treinamentos Ginubi, Pro, Master, King e God E aí eu vou ter o poder da bedrock Não é bem assim Mas, ah, vai Tudo bem Pode começar Ah, então tá bom Então vamos Ué, ué, ué O que que tá acontecendo? Por que que eu tô perto da minha casa de novo? Ah, eu acho que eu já tô entendendo Pelo visto Tem umas bedrocks bem aqui E agora É, eu vou ter que tentar grafitar alguma coisa Eu só acho que aquele deus Esqueceu um pouquinho Tim da madeira, né Mas tudo bem Não vamos reclamar, não Agora sim Vamos ver o que que essas belezinhas São capazes de fazer Um gravetinho Ai, na verdade dois, né E agora Ai, será que vai virar uma picareta? Uh, 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 eu nem acredito Picareta de bedrock E o pior é que ela é mesmo de bedrock Dá uma olhadinha aqui na minha mão Mas se eu conseguir fazer picareta Ai, talvez colocando um graveto aqui embaixo Uh, uh, eu nem acredito Também tem a espada Ô, cavalinho Acho que é melhor você tomar cuidado, hein Eu tenho uma espada inquebrável E ainda por cima Ela tem 22 de dano E por que que essa picareta tem 30? Eu nunca vi uma picareta ter mais dano que espada Mas tudo bem Se tem picareta e espada Eu não vou nem ficar surpreso Ai, espera lá Que talvez eu consiga fazer um super Ah, eu sabia Um super machado de bedrock Acho que agora eu entendi Por que que tá escrito super Olha o tamanho dessa coisa Essa daqui com certeza Causa medo em todas as árvores Vamos ver ela funcionando Uh, 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 uh Ah, que que é isso? Toda madeira aqui no chão É, é, desculpa a árvore Mas eu vou ter que testar nas outras também Ah, nessa daqui E o melhor de tudo É que como é de bedrock Eu quero ver isso daqui quebrar E esse machado aqui é uma maravilha Ah, vem pra cá Eu quero ver o que que essa picareta é capaz de fazer Ah, ah, é, espera lá É impressão minha Ou ela quebrou, ah Quebrou mais de uma pedra de uma vez Ah, ela tá quebrando um monte Olha só o tanto de pedra que tem no chão E meu inventário já tá com vários packs Mas não sei por que que eu tô admirado, né Afinal, essa daqui é uma picareta de bedrock Ah, e essa não Parece que eu tô encurralado Ah, zumbizinho Se eu fosse você eu nem chegaria perto Acho que vocês nem perceberam A espada que eu tenho na mão Vem pra cá, vem Qual que é o gostinho da bedrock, né É, deve ser um gosto muito amargo Eita, eita Esse daqui eu peguei até sem ver Eu gostei dessas ferramentas de bedrock É, é uma pena que E quando eu teleportei pra cá Além de mudar a minha cor de novo pra bedrock Eu não consegui nada Ai, mas tudo bem Eu vou ter que terminar essas cinco Ai, e quando chegar na god Hehehe, aí vai ser bom demais Mas só tem um probleminha Ai, porque essa pró Eu tô com um pouquinho de medo dela Então eu vou precisar muito da ajuda de vocês Rápido Eu quero ver todo mundo que tá assistindo Comentar bedrock É isso mesmo Do jeitinho que tá escrito aqui Pra eu conseguir passar pela pró E também em todas as outras E não se esqueçam De se inscrever no canal Ha, isso mesmo Deus da bedrock Se inscreve aí, galera Agora que todo mundo já comentou Eu tô pronto Vamos pra pró Ha, pelo visto deu certo Vocês me ajudarem O que será que a gente vai craftar agora? Eu tô com essa linha aqui no meu inventário Se a gente colocar a bedrock Assim, é sonhando, né Vai que dá pra fazer um arco E no caso eu acho que a linha vai ser assim Ha, ha, ha Ai, ai, ai Que vida maravilhosa É quando eu ia acreditar Que eu ia conseguir craftar Um arco de bedrock Agora eu só tenho que tomar muito cuidado Aonde que eu vou usar esse arco Porque vai saber lá o que vai acontecer Aí, cavalinho É melhor você chegar pra lá Eu vou tentar acertar Ai, lá pro oceano Vai Uh, o que, o que, o que, o que Eu tô fazendo chover bedrock Ai, não pode ser, gente Acho que eu virei o deus do trovão Ha, olha só o tanto de bedrock Que caiu aqui Ai, deixa eu testar de novo Dessa vez eu vou colocar um pouquinho mais perto Eu não sei se essa bedrock dá dano Quando cai na cabeça Uh, ai, eu levei dano Eu levei dano Corre, corre, corre Tá chovendo Tá chovendo bedrock Ha, ha Pelo visto é verdade Eu consigo soltar raio E ainda faço chover bedrock Até aumentou a bedrock do meu inventário Não, não, não Ai, aconteceu alguma coisa Eu nem sei bem mais o que tá acontecendo Mas uma coisinha que eu quero saber É o que acontece com esses zumbis Se eu fizer isso daqui Uh, uh, uh Ah, mas não tem graça Ei, talvez eu tenha que clicar aqui no chão Ha, cuidado com os raios zumbis A bedrock vai pegar vocês Ih, ha, ha, ha Agora que esses villagers vão me respeitar Ai, mas pera lá Antes eu preciso terminar essa missão Mas tá dando uma fome Deixa eu pegar um trigo Aí, ô, ô Ô, ô Ô, Valdeus Clay Não liga não É só o pãozinho que eu vou querendo fazer Se der certo o que eu tô pensando É, dependendo Eu te dou até um pouco Acho que agora é só colocar aqui Tudo bem Temos um fardo de feno Ha, mas agora é que a mágica vai começar Porque eu posso fazer isso daqui Ha, ha Parece que eu tenho um feno de bedrock Que então eu faço trigo novamente Ha, o tanto de trigo que deu E como vocês devem saber Quando eu coloco assim Eu tenho pão Eu já vou fazer vários aqui Deu certo Mas agora o único problema É quem é que vai ter coragem De morder um pão de bedrock Ai, 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 ai O que que pode acontecer, né? Ah, ah, eita Dá uma olhadinha no meu pé O que que tá acontecendo aqui? Parece que eu piso Ha, ha E a terra vira bedrock Eu nem acredito Passos de bedrock Ha, então é verdade Esse pezinho lindo aqui Transforma tudo em bedrock Toma cuidado, porquinho Senão eu vou pisar em você É, é, é Eu não falei isso não Meu efeito acabou Meu efeito acabou Sai pra lá Eu não sei vocês Mas pelo visto Essa bedrock vai ficar um pouquinho Explosiva agora Ha, ha, ha Um pouquinho de pólvora Ha, ha A bedrock que não pode faltar Ha, ha E também TNT Uh, ha, ha Eu sei que isso aqui Tá parecendo um sabonete Sabe, aquele sabonete líquido Ha, ha Mas na verdade É um sabonete Que faz Boom Uh, ha, ha Transformei essas folhas Em bedrock Se eu consigo transformar Até folha Ha, ha Imagino que não vai acontecer Quando eu jogar isso aqui Tudo que é lugar Agora mais perto da árvore Nossa Ha, e o troco Será que o troco não vai Ah, ele foi sim Ah, tem bastante É só jogar pro alto É, é, é Parece que quando acerta alguém Ela só dá dano mesmo Ha, eu achei que ia ser agora Que eu ia ficar de bedrock Ha, ha, ha Eu tô muito animado Aquele arco era massa demais Ha, ha, ha Eu tô ansioso pra saber O que vai acontecer Nessas três missões Ha E agora vai ser a Master Que com certeza é melhor que a Pro Mas o que que pode ser melhor Que aquele arco maneiro Ha Vamos descobrir Vai Mas tudo bem, tudo bem Ha Eu vi aquelas árvores ali E eu pensei Eu fiz esse pãozinho aqui De bedrock Ha O que acontece se por acaso Eu pegar uma maçã Vai machadinho Mostra pra que que você serve Ha, ha Ha Aqui está Então é só colocar ela aqui no meio Ah E em volta vocês já sabem Rechear de bedrock Ha, ha E aqui meus amigos Temos uma maçãzinha super especial Na verdade Olha o tamanho dessa maçã Olha só Vou jogar bedrock aqui do lado Ela fica pequenininha perto da maçã Ha, ha Eu espero que ela tire bastante a minha fome Ha, ha Eita 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 Parece que eu fiz um quadrado de bedrock Ha, ha E tem até essas partículas saindo O que será que elas vão fazer? Eu só sei que diferente do pão Essa daqui tem um raio muito maior Ha, ha, ha Tudo se transformando em bedrock Ha, ha Mas eu quero mais Mais e mais e mais Então, ha, ha, ha Eu ia falar que eu ia craftar Mas eu acabei de transformar a craft table em bedrock E ela nem funciona mais Não adianta nem clicar Mas sem problemas, né? A mesa a gente faz de sobra Porque agora a explosão não acabou TNT, ferro e lógico bedrock E agora temos A arma de bedrock Olha que coisinha mais linda Ela tem até uma bedrock na ponta Mas o que acontece se por acaso Eu apontar ela pra lá? Uhul Mais chuva Eita Eu ia falar mais chuva de bedrock Mas pelo visto essa chuva é meio explosiva Mas é lógico, né? Porque eu usei TNT Então vamos tentar de novo Vem aqui Cuidado Uhul Explodiu tudo Eu talvez possa usar ela um pouquinho mais forte Vai, explosão Uhul Nossa, olha o tanto de chuva Vai até travar o meu jogo Olha pra isso Quem diria, hein? Assistir uma chuva de bedrock Parece que essa seria a arma ideal Pro apocalipse zumbi Sai pra lá, cara Eu não quero acertar você daqui Ai, deixa eu tirar ele com a espada Porque se eu acertar ele com a minha super arma Eu é que vou morrer Agora aqueles ali Ha, ha, ha Chuva de bedrock em vocês Ha, ha Ih, ha Ha, eu confesso que eu fiquei surpreso Misturar explosão com bedrock É muito legal Ha, ha, ha E ainda vai ter o nível rei E o nível deus Ai, 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 ai Vamos logo Ah, e essa não? Parece que agora eu só tenho mais o pó de bedrock Eu queria mesmo a maçã Mas tudo bem Porque isso não é um problema pro da viajando É, quero dizer Quase que eu morro pulando de lá Ha, ô porquinho Você vem pra me avisar que tinha esse buraco Ih, sai pra lá, irmão Ha, tá bom, tá bom Eu ia dar meu pãozinho pra... É, 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 tá Deixa eu pegar meu pão aqui Quase que eu dou o pão pro porco Já pensou Esse porco vira de bedrock? Se bem que depois que eu tiver os poderes da bedrock Ha, ha Eu vou aí querer transformar tudo em bedrock Mas enquanto não temos É, vem pra cá a maçã Ha, isso sim A maçã pelo menos eu já sei fazer É, só colocar aqui É, mas pera lá Eu tô com esses blocos aqui Talvez seja pra fazer alguma coisinha com eles Deixa eu ver se eu consigo deixar eles cruzados E colocar a bed... Ah, eu sabia Eu sabia que eles tinham alguma coisa Ha, ha Maçãzinha encantada de bedrock Ha, ha E ela continua gigante pelo visto Agora vamos comer Ha, não pode ser Agora sim que eu tenho quase o poder da bedrock Olha o tanto que eu consigo transformar Eu tô com o passo mágico de bedrock Ha, só que esse daqui é muito diferente dos outros Ha, eu não vou nem chegar perto da craft table agora Eu vou esperar esse efeito passar Alguns momentos depois Enquanto eu esperava esse efeito passar Eu pensei um pouquinho Se eu tenho essa picareta de bedrock Por que que eu não consigo quebrar a própria bedrock? Ha, eu não entendo Eu acho que nem se eu pegar ela e rodear mais ainda de bedrock O que? Ah, mas o que foi isso? Parece que a minha picareta explodiu E ela tá até diferente agora Parece que tá mais pontuda Será que agora eu consigo quebrar a bedrock com a... Ah, ah Eu sabia Ha, ha Tinha que ter uma picareta que era possível de quebrar Porque não faz sentido Ah, o negócio é de bedrock Como que não vai quebrar a própria bedrock? Ha, ha Agora sim Porque é meio perigoso esse esquema aí De transformar tudo em bedrock Mas ao mesmo tempo Você não poder quebrar nem a bedrock Mas já que com essa picareta deu certo Se eu colocar essa arma que é super poderosa E também fizer isso daqui Tcharam Ha, ha Essa daqui eu já tava esperando Olha o tamanho desse brinquedinho Canhão que atira poderosas bedrocks Aí vamos dar uma testada aqui Se eu clicar lá no fundo, né Não vou jogar perto de mim Pera lá, pera lá Eu quero ver mais de perto O tamanho que eu fico segurando isso aqui É maior que eu Nossa, parece que transformou tudo em bedrock Eu vou jogar lá pra longe agora Porque se eu arremessar uma única bedrock Ha, olha pra isso Ela se divide em várias E se transformou até essa partezinha em bedrock Parece que aquela arma ficou muito mais potente Ha, ha, ha Uh, agora que eu já aprendi Como quebrar essa bedrock aqui Parece que eu tô preparado pra missão deus Ai, ou melhor God Ha, ha Mas ó, você que ainda não comentou Tem que comentar bedrock lá, viu Senão eu vou me dar mal na hora de fazer essa daqui Então vê se me ajuda Vamos lá Todo mundo mandando energia positiva Porque agora chegou a hora do God Depois de todos os testes e experimentos com a bedrock Ha, ha Parece que chegou a hora Só preciso vir pra cá E então pegar um pouquinho desse cascalho Ai, não acredito Por que que eu não fiz uma pá de bedrock? Agora é só colocar ele aqui E mais essa bedrock Ha, ha É, é, pera lá Que aqui não dá pra enxergar direito Deixa eu jogar aqui Ha, ha Temos então um ativador do portal de bedrock He, he Eu acho que até exagerei no tamanho He, he Mas isso não importa Porque eu só preciso ativar Ha, ha Eu sabia Olha que portal mais massa Ele é super diferente Vamos ver desse lado aqui Ha, é a mesma coisa Mas não sei não, hein Eu tô cheio de ferramenta potente Mas pra ir pra dimensão de bedrock Talvez eu precise de uma armadura Pelo visto isso não é um problema Pro da viajando Que já é quase O rei da bedrock He, he, he Capacete Peitoral Calça E bota Agora sim Vamos Nossa, parece que deu certo O céu tá cinza O chão tá de bedrock Ah, e tem bedrock se movendo Ai, pera lá Isso daqui tá parecendo um golem Ai, por que que eu fui atacar? Por que que eu fui atacar? Foi sem querer golem Sai daqui Ha, ha Ainda bem que eu vim preparado O que que você tá olhando, galinha? Ai, pera lá Isso daqui é uma galinha Então quer dizer Que todos os animais aqui são bedrock Ai, tem a vaca Tem até os villagers Ha, ha, ha Que maneiro E também o porquinho Ele fica quase camuflado Ó, de longe não dá nem pra ver O que? Corre, 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 corre Ai, agora que anoiteceu Tá cheio de monstros também Mas pera lá Por que que eu tô correndo? Que esses esqueletos não fazem nem cócega Com a minha armadura de bedrock He, você quer ver quem tem o melhor arco esqueleto? Então prova disso daqui Uh, uh, uh Ha, ha Quem que tem o poder da bedrock agora? Uh, é, é Se bem que parece que eu levei algumas flechadas Haha, eu tô parecendo porco espinho Se você também achou que eu tô parecendo porco espinho Comenta aí Porco espinho Ha, que engraçado Ainda bem que elas não foram suficientes pra acabar comigo Mas parece que além do esqueleto Eu vi também essas aranhas Olha só Aí ela fica toda Ai, esqueleto Eu já tô de saco cheio de você Sai pra lá, chulé Sai pra lá Ha, agora sim Podemos ver a aranha Ai, que maneiro As coisas aqui são diferentes Mas eu acho que eu prefiro o mundo normal Afinal, eu já tenho tudo de bedrock E por que que eu vou ficar aqui com esse esqueleto chato? Eu não tô entendendo Eu voltei pra minha casa Minha trecha e casa quebrada Eu não sou nem mais de bedrock É, e muito menos tenho os itens Olha só Eu não tenho é nada Mas o que será que aquele deus da bedrock Quis dizer com o poder da bedrock? Eu não consigo nem acabar com uma galinha Galinha Pera lá Eu transformei a galinha em bedrock Ha, ha, ha Eu nem acredito Aí eu tenho que testar mais Eu tenho que testar mais Porquinho, me desculpa Uh, uh, uh Ha, parece que o porco também virou bedrock Vai, vai Eu preciso testar Eu preciso testar Ai, Valgis Clay Me desculpa Uh, uh, uh Você agora é de bedrock Ui, até que eu fiquei bonitão, hein Eu preciso testar mais Porquinho, porquinho, porquinho Ha, ha Desculpa aí, villagers Desculpa aí Mas isso é pelo bem de vocês Eita, parece que temos um golem aqui Será que... Ah, parece que deu certo Ha, ha E aí, seu golem Como você se sente sendo de bedrock? E não vão se achando que eu esqueci daquele villager bombadão Agora ele vai ver só Ha, ha, ha E agora que eu tenho o poder de transformar tudo em bedrock Chegou a hora de acertar as contas com aquele villager bombado Que ele é que tá gritando da minha casa? Ai, ai Agora ele vai ver só O que foi, frangote? Não cansou de apanhar, não? Ha, ha, ha Apanhar, né? Toma Nossa Parece que eu transformei ele em bedrock Agora eu quero ver esse carinha aqui, ó Se meter comigo E com os villagers Ha, ha, ha Ha, eu nem acredito Eu finalmente cheguei Agora os últimos degraus Só mais um pouquinho Ha, e aqui tá ele Ha, ha Ai, que alto Porque eu tô em cima dessa montanha A única montanha no Minecraft que divide quase todos os biomas Olha só Eu vejo tudo daqui Agora vamos subir logo porque eu já perdi muito tempo com isso Finalmente o meu desejo vai se tornar realidade Estou somente mais alguns metros Nossa, então era verdade Em cima dessa base de netherite Tem os melhores poderes do mundo Pelo visto tem o de aranha Do yeti que é o homem do gelo Sonic Hulk De soldado Até o hacker E o melhor de todos O Thanos Mas pera lá Por que que eu tô sentindo cheiro de cocô? Alguém fez cocô aí? O que? Eu tô usando uma fralda? O que que aconteceu? Ai, 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 ai Ai, eu acho que não vai adiantar eu ficar gritando Pelo visto Como é que eu vou receber todos os poderes? Parece que eu voltei a ser um bebê E eu só vou conseguir ficar forte de novo Quando eu passar por todas as missões Ai Mas com certeza vai valer a pena Eu sei disso Então vamos começar, né Já que é pra fazer isso Agora vamos ser o Homem-Aranha Ih, parece que da viajando agora é da via-aranha, hein Finalmente Sou o Spider-Man Socorro Alguém ajuda aqui Bombeiro Tá pegando fogo Uou Tá pegando fogo Tá pegando fogo Aí alguém chama o... É, mas pera lá Eu sou o Homem-Aranha Podem ficar tranquilos, Willers Homem-Aranha está a caminho Eu só preciso jogar a minha teia pra lá E... Uh, teleportei Sobe, sobe, sobe O que tá acontecendo? Eu preciso ver aqui embaixo O que foi, gente? O que que tá acontecendo? Alguém me fala, alguém me fala Homem-Aranha, Homem-Aranha Salve o Valdisclay Meu amigo ficou preso ali no prédio Ah, e essa não? Temos um villager em perigo Eu preciso salvar ele logo Então o que que você tá fazendo aqui? Vai logo Ih, rapaz Vai com calma aí, ó Tô indo Então eu só preciso mirar na janela que ele tá Vamos tentar nessa daqui primeiro Vai Uh, tá tudo pegando fogo Valdisclay, Valdisclay Cadê você? Ai, ai, ai Ainda bem que Homem-Aranha tem resistência a fogo Se não eu tava lascado Rápido, coloca aqui Vamos tentar mais uma janela A de cima Uh, Valdisclay Cadê você? Socorro, socorro Ai, ai, ai Acho que ele tá no andar de cima Rápido, eu preciso sair daqui E mirar no último andar E foi Ha, finalmente eu te achei Rápido, você não tá vendo que tá tudo pegando fogo? Sai logo daí Você tá louco? Você não tá vendo que eu vou queimar meu bairro? Tá, tá, tá mó quente aqui Você tem que me salvar Ah, mas eu preciso fazer tudo mesmo Pera lá, villager Que eu já sei o que eu vou fazer Eu só tenho que vir pra cá E mirar a minha teia de aranha nele Vai Isso, eu consegui trazer ele Agora apaga esse fogo Ai, villager Eu espero que você não tenha medo de altura Isso, fica aqui na borda Vou jogar a gente lá pra baixo Primeiro mira a teia E agora eu vou trazer você Você tá louco? Eu morro de medo de altura Eu vou voltar pra dentro Valdisclay Para de ser frouxo Desse logo daí Salva ele, homem-aranha Ha, pode ficar tranquilo, gente Eu só preciso acertar a minha super teia nele Bem aqui E vai Uh, valeu, homem-aranha Agora eu vou me mandar daqui E mais uma vez O mundo foi salvo Pelo da viajando-uranha Uhul Homem-aranha O amigo da cidade Ixi Eu não voltei a ser adulto não Parece que eu ainda sou bebê Bebê não Parece que agora eu sou criança Mas eu até que tô fofinho Olha o tamanho do meu olho Que coisinha mais linda E pera lá Porque parece que a gente ganhou algumas coisas Eu tenho o lançador de teia do Homem-Aranha Me faz teleportar Pra onde eu arremessar E eu também tenho toda a armadura do Homem-Aranha Mas o problema é que eu agora sou criança E essa armadura é pra corpo maior que o meu Então eu vou deixar ela aqui no meu inventário Daqui a pouco Da viajantinho vai virar da viajandão Porque a cada missão, pelo visto, eu tô crescendo E daqui a pouco eu vou estar super forte E com vários poderes É, Yeti Parece que agora eu vou fazer a missão Do Homem das Neves Vai Nossa, olha só essa missão de neve Tem vários obstáculos E é tudo cheio de gelo Essa é uma missão perfeita Pra dar viajando Homem das Neves Preciso escorregar Eita, eita Tá escorregando demais Vai, vai, vai Eu tenho que ficar em primeiro lugar Tem vários competidores E todo mundo joga muito bem Então eu tenho que ser muito bom Não, iiii Quase que a bola de neve pega em mim Eu tenho que dar Ui, eu consegui passar direto Haha, eu nem acredito Nenhum deles pegou em mim E agora Eu deslizo de bar É, é, de barriga Era pra ser de barriga E dou um salto Parece que dar viajando Foi tão bom Eita, corre, corre, corre Eu ia falar que ninguém me alcançou Ha Dá viajando Em primeiro lugar Conquistando Toda a neve Do Stumbleguys Hehehe Ha, ha, ha Parece que essa foi a missão Mais fácil que eu já fiz É, é, é Pera lá Por que que tá chovendo aqui? Agora que eu vi É por causa do arco que eu tô segurando Esse é o arco de gelo Ha E com ele Eu consigo jogar flechas de gelo Que é capaz de congelar Tudo que eu acerto Olha que legal E eu ainda consigo congelar vários mobs Olha isso Ha O zumbi tá preso na neve E agora esse também Ha, ha, ha E você quer ficar preso também? Ha, ha É, parece que ser o homem nas neves Teve a sua vantagem É, é, mas eu só não entendi Por que que minha cara tá cheia de espinha? Eu achei que já tava grande Mas pelo visto agora eu ainda sou um adolescente E eu preciso fazer mais missões Pra ficar maior Mas agora eu vou precisar da ajuda de vocês, gente Porque tem a missão do Sonic Do Hulk A missão de soldado Ha, ha Aqui eu tô bem legal, hein E também a de hacker Pra só depois a gente chegar na última Que é a do Thanos Mas pra eu ficar cada vez mais forte E ter vários poderes Eu preciso que todo mundo comente Poder É isso mesmo Coloca poder aí Porque eu quero ficar bem poderoso E eu acho que vocês também, né Então pode comentar Que eu vou dar coração pra todo mundo Então vamos lá, Sonic Chegou a sua hora Vamos O quê? É, onde que eu vim parar? Essa não Tá parecendo o mundo do Sonic mesmo Ah, mas deixa eu já ver O que que tem aqui Parece que agora eu tenho a espada E toda a roupa do Sonic Além de todos esses blocos aqui Parece então Que da viajando Vai ter que lutar contra o Sonic Deixa eu já botar a roupa Ha Tem até uma maçãzinha aqui pra mim Só que agora eu não posso enrolar Porque se eu receber essa armadura Quer dizer que o Sonic vai ser muito forte Então rápido, vamos Eu acho que eu acabei exagerando E fiz uma base muito grande Afinal Aqui não tem lopers nem aninha Só eu que vou ter que me proteger Mas já que ficou grande assim Eu acho que eu vou afunilar E fazer ela bem alta Porque vai saber até onde esse Sonic vai chegar Já vou instalar até a porta aqui Pra não ter nenhum problema E fazer a nossa base de cima Dois blocos a menos Então vai ser aqui Aqui Aí era pra ser o pilar bem aqui Onde a gente entra Mas tudo bem Ah, parece que aqui eu tô bem alto Então é só pegar mais uns blocos Pra ficar bem massa aqui Pronto, acho que esses dois aqui Esse no meio E esses dois Ha Agora o Sonic vai ver de longe Que eu tô esperando por ele É, é Na verdade eu não sei se isso é muito bom ou não Porque eu tô usando até o bloco dele Olha só Que coisa feia Ah, mas tudo bem Deixa eu colocar umas escadas aqui desses lados Pra ter como subir também Então não adianta fazer toda aquela parte de cima E eu vou aproveitar que a minha torre já tá pronta É, ou melhor A minha base segura E ele ainda não apareceu Então eu vou colocar esses blocos aqui em volta Porque ele é tão rápido Que ele vai sair correndo aqui, ó Pá E vai bater no bloco Não vai nem perceber que tinha um bloco na frente dele Ha Agora sim É, mas pera lá O que que tá escrito aqui em cima? Sonic Ai, parece que ele já tá aqui Ai, eu tô até vendo ele Ha Eu não quero nem saber Eu já vou chegar Dando espadada Oh, é Nossa, isso é muito rápido Ai, gente Parece que não é o Sonic, não Parece que é o Sonic.exe Ha Ha Sai pra lá, chulé Sai pra lá, chulé Ha O que você não contava é que eu tenho a sua espada Ha Mas eu não sou tão rápido, não Então sai, sai, sai Ele deixa a minha vida toda preta E ainda tem essas moedas aqui Será que eu consigo coletar? Não, não Essas moedas me dão mais dano ainda Ah, minha vida tá toda preta Ah, mas tudo bem, Sonic Você não vai ter muita chance não, rapaz Porque eu tenho uma base super segura Ah, exatamente Eu quero ver se... Ih, ele pulou, ele pulou Corre, 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 corre Eu tenho que ser rápido Ele não pode entrar atrás de mim Então vai, entra Uh, consegui Não Ele entrou Sai Sai O que que tá acontecendo? Eu não te convidei pra minha casa, não Pode sair, pode sair Vai, sobe pro segundo andar Uhul, ele encheu de moeda aqui Eu vou é ficar aqui, então, já que você tá preso aí embaixo Ha Uhul Não, não Aí tá acabando Faltou só um pouquinho Uhul É, parece que o Sonic não gostou da própria... Vai sair daqui, moeda Da própria espada dele Ha Enfrentar o Sonic não foi fácil Mas pelo menos... É, eu ia falar que eu tô forte Mas na verdade eu tô a mesma coisa Ha, eu não acredito Eu fiz tudo isso pra tu? Ai O da viajando de sempre Mas pera lá Eu ganhei as outras coisas E agora eu também ganhei esse totem Eu clicar nele Uhul Parece que eu consigo aumentar a minha velocidade Só que agora eu preciso tomar cuidado Porque qualquer pisadinha Uhul Já vim pro final do bloco Mais um pouquinho Ai, quer saber? Eu vou testar essa velocidade mesmo Vai Uhul Segura Ai, eu esqueci Eu tenho velocidade Mas eu não tenho resistência Então se eu for cair Eu preciso pelo menos cair na água, né? Eu acho que talvez tenha água pra lá Tem que pagar só E agora corre Vai, tá quase Uhul Acertei Ha, eu nem acredito E como eu tô tão rápido Eu consigo até correr na água Ha Olha só que coisa mais bonita E pensar que eu tava lá em cima Como é bom ser rápido É bom ser rápido Mas na verdade não deve ser nada legal Ser aquele Sony X, né? Mas tudo bem Porque o Sonic já foi E agora a gente tem o Hulk É... É... É verdade O Hulk é meio forte, né? Eu só espero que eu não tenha que enfrentar ele Bem que eu podia ser o Hulk, né? Em vez de enfrentar Ah, eu realmente espero Mas... Vamos lá Ha, ha Pelo visto Alguém aqui Virou o Hulk Ha, ha É, é Ih, o que foi zumbizinho? Sai pra lá, cara O que você tá pensando? Ha Pode sair Agora eu vou lá pegar os outros Ai, minha cabeça Minha cabeça Tem que passar agachada Uhul Tem um monte Ha, ha Sai Eu acho que eu tô esquecendo Que eu sou o Hulk Ha Então zumbiz Eu sinto muito Porque eu tenho Os poderes especiais Então Tomem essa Ha, ha Esse poder aqui é super massa Eu consigo acertar vários zumbis de uma vez O martelo do Hulk é capaz de fazer toda a terra tremer Pum Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Parece que ninguém é capaz de me derrotar Eu até tenho essa maçã aqui Vamos ver só o que ela faz Uhul Parece que eu ganhei até mais um coração Então eu tenho velocidade, força, resistência e regeneração Ha Que missão fácil Eu acho que agora eu já posso até voltar pra casa Ah, ei Pode me levar, pode me levar Uhul O que que foi isso? Essa não Parece que agora também temos um zumbi mutante Ha Ou melhor Ele é tipo um Hulk dos zumbis também Uuah Eu também sei fazer isso Ha, ha Olha meu poder Parece então que só demos espaço para um Hulk aqui Hó É, é Eu tava falando de mim Não é você não Sai pra lá Uhul O que 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 foi isso? Ele acabou com meus corações Agora eu vou ter que usar os poderes especiais do Hulk E você vai se arrepender de ter me jogado pro alto Ha Sai pra lá, Shula Eu vou acabar com você Ele fez isso de novo Você não tem medo não Ha Eu vou acabar Uhul Parece que eu sou o melhor Hulk de todos O que? O que 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 foi isso? Eu não tenho sete vidas não Ah, mas tudo bem Eu vou te atacar até você desaparecer Vamos Anda lá Levanta Vamos ver quem é o maioral aqui Ah, toma essa Eu tô usando os seus poderes contra você mesmo Eu também sei fazer isso O que 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 você tá pensando? E eu ainda sou mais alto Aqui do lado Até porque eu tenho um cabeção, né? Mas tudo bem O importante Hulk Hulk não Zumbi É que você não cansa de levantar não, cara Tá louco Agora você já era também Eu não quero nem saber Uhul E ainda ganhei mais um martelo do Hulk Ha 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 Davi a Janus Maga Ha ha Tô brincando, gente Eu ganhei o martelo do Hulk E agora eu tô super forte Olha só Até o meu não tem músculo Eu tô musculoso demais E ainda ganhei o martelo Então eu tenho o poder do Hulk Ha, olha só que massa Uhul É muito forte Ha, fala sério É muito legal ser grande Ha, e super forte O problema é que eu esqueci Que eu tava com a roupa do Homem-Aranha E agora ela também não serve em mim Porque eu tô muito forte Talvez depois da missão de soldado Eu consiga usar a roupa dele Porque o soldado eu acho que deve ter um corpo normal Mas antes de ir Eu queria agradecer todo mundo Que tá comentando o poder Ha, olha só como que eu tô poderoso Além de tá com esse peitoral super musculoso Tô com todos esses poderes aqui embaixo Então obrigado pra todo mundo que comentou poder E se você ainda não comentou O que que tá esperando, hein? Comenta aí Poder Ai, vamos lá, soldado Essa não Parece que os soldados invadiram o mundo E agora eles querem se vingar de todos os humanos Ha, galera Fiquem tranquilos Porque o soldado da Viajando tá aqui pra cuidar de todo mundo Primeiro Ninguém pode relar nos soldados, hein? Porque eles jogam você pra fora E aqui fora tá cheio de lava Ou ia, sai pra lá O problema é que cada vez Eles vão ficando mais rápidos E ainda começa a sair essa lava Ali daquele canhão Então todo mundo tem que tomar cuidado Principalmente com esse vermelho Porque ele é o mais rápido E ele tá preparado pra jogar Todo mundo pra fora É isso aí, pessoal Fica pulando Senão eles vão acertar Ha, ha Ninguém me pegou até agora Parece que o soldado tá viajando Tá muito bem Não, não, não Sai, sai Pula da lava Não Ainda bem que eu não caí Ainda bem que eu não caí Eu vou ficar aqui O ruim é que cada vez mais os robôs estão mais vermelhos Isso quer dizer que eles estão cada vez mais rápidos E eu tenho que ficar atento Só tem eu e mais um humano aqui E aí o último que vai ganhar Uh, uh, uh Ele caiu Isso quer dizer que o soldado da Viajando Cumpriu com a missão Hi-ha Ha, tá viajando Melhor Ah, que é isso que eu tô segurando Ha, só porque eu ia falar melhor soldado Parece que eu tô com uma bazuca Uh, e ela funciona Nossa, olha o buraco que fez lá embaixo Ah, eu espero que não tenha acertado ninguém Foi mal aí embaixo É, mas tudo bem Eu não tô mais fortão Mas pelo menos agora Eu posso vestir a minha roupa do Homem-Aranha Que bem que o Homem-Aranha foi o primeiro desafio, né É, mas tudo bem Pelo menos agora eu tô vestido E eu ganhei vários poderes Olha pra isso Eu tenho força 3 Absorção E saturação He-he Pelo visto da Viajando agora Não sente mais fome Mas ainda temos mais duas missões A missão de Hacker Que parece eu com uma máscara de Hacker Olha que legal E também a do Thanos É, eu não sei se eu tô muito animado pra enfrentar o Thanos não, hein Ai, 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 ai Mas tudo bem Vamos virar Hacker agora Viajando e seu computador Hacker na área Prontinho pra invadir essa base segura Ah, eu só não posso É, é, eu não posso Eu não posso relar aqui Pelo visto não deu muito certo Porque essa base é praticamente impenetrável Até aqui, ó Com essa TNT Nem ela foi capaz de quebrar a barreira E o pior de tudo é que ali ainda tem Bedrock Mas isso não é um problema Como eu disse Agora eu sou o Hacker Eu só preciso abrir minhas coordenadas E andando aqui eu consigo ver Quanto mais pra frente Maior fica minha primeira coordenada He-he Então eu acho que lá dentro deve ser Se agora tá 117 Eu acho que vai ser 122 E agora eu só repito Agora é só usar meu computador Hacker He-he-he Pelo visto nada é possível de parar O da Viajando Hacker Talvez um pouquinho esses lasers aqui, né? Mas tudo bem Eu já vi que aqui tem uma placa Que deve servir pra alguma coisa Então já anotem comigo aí Número 6 Eu só preciso cair naquela água ali Ai, ai Pelo visto o da Viajando Hacker Vai ter que entrar em ação novamente Eu só preciso de uma coisinha Pra cair mais devagar Talvez uma poção de queda lenta Só colocar esses comandos He-he-he Agora eu só preciso tomar E agora cair com muito cuidado Eu acho que desse lado aqui vai ser um pouquinho mais fácil Vai pra cá Vai Uhuhuuu Haha É muito bom ser um hacker Pelo visto aqui a gente tem mais um baú O lado positivo é que eu consigo clicar no baú daqui mesmo Agora eu só preciso da senha O número 6 eu já tenho E aqui também tem o 8 Agora só vai faltar o que tá ali em cima Deixa eu ver se eu consigo enxergar É o 3 Então se eu for seguir a ordem que tá lá de cima Fica 6, 3, 8 Vamos ver 6, 3, 8 Uh, Deus Ah, 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 ah Mas, é Eu não acredito que tinha uma fralda suja aqui Ai, que nojo Ai, que nojo, que nojo Eu não acredito que eu fiz tudo aquilo pra ganhar uma fralda suja Pera lá Nossa, vocês viram isso? Eu tô com o computador na minha mão O que acontece se eu clicar? Aparece uma coisa bem hacker Porque ele tá programando aqui Vamos clicar Uh, uh, uh Executar códigos hacker Eu posso eliminar o alvo Trocar de game Será que eu consigo entrar? Nossa, olha que massa Eu posso colocar meu nome aqui E entrar no criativo Ha, agora eu tô no criativo Então quer dizer que eu mando em tudo Eu posso até alterar a gravidade Fazendo qualquer um voar Ha, mas isso eu não vou testar em mim não Se não eu vou sair voando aí E nunca mais vou parar aqui na terra Eu vou deixar essa brincadeira pra quando o Loper chegar Ha, 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 ha Mas agora deixa eu voltar aqui Pro sobrevivência Porque eu sei que todo mundo fica de olho Pra ver quem que entra no criativo Então prontinho Tá viajando No modo sobrevivência Não vou usar esse poder hacker por enquanto Ha, ha, ha E além disso Eu ainda posso eliminar um alvo Deixa eu fazer um teste aqui Vai É, é Parece que o Lopers não tá online Mas eu vou colocar meu nome só pra testar Vamos ver se isso funciona mesmo Vai É, parece que não foi uma boa ideia Porque eu consegui me... Porque eu consegui me eliminar Ha, ha Mas isso não é problema Porque agora Parece que o Thanos ficou pequenininho perto de mim Ha, ha E aí Thanos Vai enfrentar, irmão? É, é, é Eu não sei se eu devia ter feito isso, né Mas... Mas tudo bem O importante é que a nossa última missão Tocô Ah, ah Pera lá Parece que eu tô caindo em câmera lenta Ha É porque eu tenho todos os poderes do jogo Ha Olha só pra isso E com certeza foi a manopla do Thanos que me deu isso Ha E eu achando que eu ia ter que enfrentar ele, né Ha Chegou a hora de testar esse brinquedinho, então Diga que com essa manopla é só eu estalar meus dedos Ha E todos os mobs do Minecraft já eram Ha, ha, ha O que me permite também com um simples clique Ha Fazer uma cratera aonde eu quiser E quando eu precisar minerar alguma coisinha Eu só preciso olhar Ha E tudo vai desaparecer Só porque eu tenho o poder da luva Ha Parece que só os minérios ficam aqui Se alguém por acaso tiver me perseguindo Com um piscar de olhos Eu faço cair TNT em todo mundo Ha, ha, ha E se por acaso eu estiver em apuro Novamente Eu só preciso estalar meu dedo Ha, ha, ha Então tá bom Se você acha esqueleto e zumbi muito fraco Ha Eu só piscar com meu olho direito E aparecer Ha Um milhão de Winters Ha E você acha que eles vão conseguir me acertar? Eu só preciso Fazer a minha mágica Ha Opa Alguém viu algum Winters por aí? Ha Eu acho que não Ha Mas daí foi fácil demais Ha Espera lá Olha só pro meu tamanho Ha, ha, ha Tá todo mundo parecendo anão perto de mim E eu ainda tô com a super manopla do infinito Ha, ha Ih Uhul Parece que agora Tá viajando É o mais poderoso do universo Com meu arco de gelo Com minha teia de aranha Totem do Sonic Que vai me dar velocidade O martelo do Hulk Ha Minhas armas de soldado Meu computador hacker E a minha super manopla Ai, ai Que inclusive Eu acho que eu usei a manopla E acabei com todo mundo Isso quer dizer que eu nunca mais vou poder fazer as missões Ha Se bem que quer dizer que ninguém nunca mais vai poder fazer as missões Porque eu já tenho tudo aqui Ha, ha, ha Então vai ficar tudo pra mim Ha, ha, ha Olha só Eu tô tão rápido Parece que eu tô voando Porque eu ainda tenho aqui a daleta da máscara Ha, ha É isso aí, gente Muito obrigado por ter assistido até o final Eu gosto muito quando vocês chegam até aqui E se vocês chegam aqui até o final Não esquece de falar lá nos comentários, hein Eu fico muito feliz E com certeza eu vou responder todo mundo E também da coração Ha, ha Vocês são demais Tchau No primeiro vídeo do canal Eu perguntei o que vocês gostariam que eu gravasse O comentário que eu mais gostei Foi o que dizia pra trollar o meu amigo Lopers Ha, ha, ha Então Hoje eu vou entrar no meio do vídeo dele E fazer de tudo pra deixar ele louco Fazendo chover galinha Puxando ele com a minha varinha de pesca E até colocando um village bombadão Pra acabar com ele Se você tem ideia de alguma trollagem Já comenta aqui embaixo Que eu vou ler todos os comentários E deixar coração em todo mundo que for inscrito Fala, Lupeira Bananeira Tá aí, mano? Opa, tô gravando aqui, mano Por quê? Gravando? Eu ia ver contigo, mano Não tem como a gente gravar aquele vídeo lá Que você falou, não? Agora? Eu tô no meio do meu vídeo Ah, vixe Não, mas beleza Eu vou mutar aqui rapidinho Só vou resolver uma coisinha ali Eu já volto, beleza? Beleza, então De pé a gente grava, tá? Galera, ele vai gravar o vídeo dele agora mesmo E eu já vi que ele não tá aqui no mapa, ó Ele abriu o servidor pra mim E olha só esse vídeo que ele vai gravar hoje Ele já deixou tudo prontinho aqui Porque senão ele já vai começar o vídeo desconfiado, né? Pra ele não conseguir me enxergar Quando ele entrar aqui no server Eu vou usar esse efeito aqui Pra ficar invisível Ah, prontinho Agora ele não consegue ver nem a minha sombra Então agora eu vou só esperar aqui no cantinho Prontinho pra trollar ele Olha lá, acho que ele entrou Lopers, Lopers Ai, não tá nem me escutando Então tá mutado mesmo E não tá me vendo Então eu tô invisível Ele tá vendo as coisas Acho que ele vai começar a gravar agora Tá, acho que tá tudo certo 3, 2, 1 Hoje eu preciso sobreviver nessa ilha E pelo que eu tô vendo aqui Não tem nada além desse baú Já tem uns itens muito bons aqui E olha Tem uma mochila toda diferente Ó, convidou comigo Uma mochila de lava O melhor que é dessa mochila Que eu posso guardar minhas ferramentas aqui, ó Dentro dela Ih, olha lá Ele tá todo felizão assim Já começou a gravar o vídeo Mal ele sabe o que vai acontecer A nossa primeira trollagem eu vou fazer aqui embaixo Eu já deixei o nosso bloco de comando preparadinho Eu só vou precisar colocar e ativar essa alavanca Assim que eu ativar Vai começar a chover um monte de galinha E ele vai ficar perdido Sem saber o que aconteceu no meio do vídeo Só colocar a alavanca Pronto Vamos lá 3, 2, 1 Olha só As galinhas já estão nascendo lá em cima Vou deixar só mais um pouquinho Porque vai descer milhares Oh, tô ouvindo que isso aqui É um tanque de lava e água infinita É bom eu já pegar pra fazer Ah, não Perdi a terra Pula atrás dela Eu preciso pegar as terras Não, vou perder Ah, perdi minha terra O cara caiu sozinho A hora que ele nascer Ele vai ver caindo um monte de galinha Mas pera lá Elas estão todas em linha reta Já sei o que eu posso fazer Pra dar mais essa sensação de quantidade Vai Olha só a quantidade O que é isso? Por que que tem uma de galinha aqui? Por que que tá chovendo galinha? Do nada na minha ilha Tá caindo mais? Ah, é um pé de galinha Isso aqui é uma árvore de galinha? Ah, eu posso conseguir comida assada Coloca aqui e coloca de novo Ih, perdi todas as galinhas Parabéns, Loppers Vai Olha só Ele tá todo perdido Não sabe nem o que fazer com as galinhas Mal ele sabe que sou eu aqui trolando ele Mas antes de eu criar esse gerador Agora que acabou as galinhas aqui É melhor eu pegar essa madeira Olha lá Ele tá pegando a madeira Ele vai ter um susto Quando ele quebrar a árvore até em cima Eu já vou colocar esse creeper aqui, ó E vamos ver o que vai acontecer O bom é que eu tenho muda pelo menos, né? Mas deixa eu quebrar isso aqui Ah, que é isso? Não Ah, não Saiu esse creeper Ele levou um susto Olha só Não sabe nem o que aconteceu Minhas galinhas morreram Mas que tava em cima da árvore sobreviveram Eu tenho duas O cara explodiu tudo e ainda tá feliz por ter duas galinhas Agora ele tá sem madeira Quero ver só o que ele vai fazer pra continuar esse vídeo Ainda bem que no baú tinha um monte de muda Coloca aqui que eu vou plantar muita madeira Ó, muita árvore Essa não Ele colocou um monte de árvore Ah, mas tudo bem Porque agora ele vai ver só o que vai acontecer Eu vou pegar essa água falsa E a hora que ele for entrar ali Ele vai levar dano e vai ficar perdido O que aconteceu Sai pra lá, galinha Aí agora eu só coloco aqui em cima dessa mesmo Pronto Ah, quero ver a hora que ele voltar Ô galinha Cansei de você Vai pra lá Não quero mais não Ah Toma Muito bom Muito bom Ih, tô perdendo as pedras na lava Pega aqui Ah, o que que eu tô levando dano? Não, não, não Ele descobriu Eu levei dano aqui Será que tinha alguma coisa bugada? Ele é muito burro Olha só pra isso Ele ainda não adivinhou Que essa água é falsa O Loppers morreu pra água envenenada? Não Como assim? Não é possível Não é possível Não é possível Deixa eu pegar essa água Água falsa Mas como se essa água é falsa Se antes eu peguei uma água normal daqui Será que a água que eu coloco aqui vira água falsa? Deixa eu testar Não, agora tá normal A água ele já descobriu que é falsa Mas eu já tenho uma surpresinha Porque agora que ele tá cheio de pedra Eu tenho certeza que ele vai tentar ir lá na vila Ver o que que tem Tô precisando de terra É melhor eu dar uma explorada nessas vilas aqui Será que tem plantação? Oh, tem ferreiro Eu vou muito pra lá Tomara que tenha diamante lá Vai ser muito bom Olha só, ele já tá quase chegando na vila Eu vou aproveitar que ele tá olhando pra baixo E vou colocar uma surpresinha aqui pra ir atrás dele Então vai, eles vão correr atrás dele Olha lá, já tem zumbi indo atrás dele Nossa, essa vila aqui é muito boa Ah, que isso? Ah, não O que que me derrubou? Eu nem vi Eu tô com fome O que que aconteceu? Não, 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 não Tá cheio de zumbi Sai, sai Toma água Ele tá morrendo Eu vou colocar mais um pouco de galinha aqui Pra ele ficar mais perdido ainda A hora que ele nascer de novo Ele vai ver toda essa galinha Galinha de novo Esse fica difícil Nossa, assim não dá nem pra gravar toda hora Sai, sai, sai Começou a chover pra piorar a vida E vamos voltar pro meu vídeo O problema é que tem aquele zumbi Vai lá, 3, 2, 1 Acabei com o apocalipse zumbi Que chegou aqui do nada E agora tem que acabar Oh, cara, sai daqui Sai, ah, é, cara Ah, é, então toma Não, ele passou pela lava Ah, então vem, então vem Esse cara é o melhor do mundo Não tá conseguindo nem matar um zumbizinho Ai, ai, tá difícil Ah, tá Que ele acha que a vida dele vai ser fácil assim Espera só até você chegar na vila Ou melhor, se você chegar, né Porque chegou a hora de pescar Deixa eu vir aqui por trás O que foi? De novo, de novo, de novo Não, como é que eu caí? Ah, mas eu tenho uma galinha legal Minha cabeça parece um ninho de galinha mesmo Ele chegou na vila Mas, ó Se vocês quiserem que eu pesque o Loppers novamente Deixa o like no vídeo aqui Que ele vai se arrepender de ter entrado nesse mapa Tem muito bicho aqui Quer saber? Eu que não vou entrar ali, não Vou jogar água falsa no pé deles Tá todo mundo morrendo Ai, eu também Parabéns, inteligente Deixa eu pegar esse baú do ferreiro logo É, eu peguei diamante Uma calça também Deixa eu já Ah, não Não dá pra quebrar isso aqui Não, eu caí Ele caiu sozinho Eu não acredito Loppers é noob demais mesmo E já que ele encontrou zumbi Eu acho que ele vai ficar bem feliz Se encontrar um village por aqui Eu já vou colocar logo aqui em cima da casa Que ele vai ver de longe Vai vir correndo aqui Ver o que que tá acontecendo Na casinha que ele tava Que village maluco É aquele ali Eu nunca vi Ah, eles devem ser do bem É village, né Todo village é do bem Ué, eles nem me atacam Eu posso atacar eles Que eles não fazem nada Ah, não posso não Ah, pode atacar Que village maluco é esse Não existe mais golem O golem da vila Se transformou num village fartão Ah, como é que você veio parar aqui, cara Você não vai me dizer Que você ia pular alto também Toma a pezinha aí, ó Pra você ficar frio, cara Uma aguinha no pé aí Agora eu quero ver Como que ele vai fazer Pra chegar na vila Cara, você não tá mais bravo comigo não, né Olá, você não está bravo comigo Toma aí pra você aprender Ah, não, ele vai nadar Parabéns, esperto Aí, tá preso na minha armadilha De água falsa Ih, será que ele droga alguma coisa boa? Ah, tá de brincadeira É igual aos villagers Ele tá felizão aqui Que fez essa armadilha pro village Mas ele nem tá se tocando aqui Que ele tá perdendo todo o tempo dele Era pra ele gravar um vídeo Até agora ele não fez quase nada Ah, as bichas imortais Não, não, não Quero dizer, fez sim, né Só correu aqui dos villagers Mal sabia ele Que a melhor trollagem Tá aqui dentro desse baú Que eu já deixei escondidinha Olha só pra isso Eu já deixei esses projetores programados Ele vai ficar de cara com o que vai acontecer Pra colocar o projetor e trollar o loppers Eu vou precisar quebrar esses blocos aqui E fazer uma ponte até aqui Pra que eu possa conseguir colocar eles Vamos ver se vai dar certo Isso Olha só Eu vou criar uma terra falsa Nossa, ele vai ficar muito perdido quando vê Eu já coloquei desse lado E agora eu preciso tapar esses projetores aqui Mas eu já pensei em tudo Por isso que eu deixei esse daqui separado É só eu colocar mais esse E pronto Todos os projetores ficam tapados E a partir daqui Quando o loppers pisar Ele vai cair E não vai entender absolutamente nada Deixa eu tirar o bloco da mão Que logo, logo ele morre e vem pra cá Deixa eu quebrar essa ponte Que eu não vou mais usar a vila Ah, não Ah, já morreu Agora ele vai ver só Ah, eu acho que tá bom Nem precisa quebrar essa ponte Depois eu quebro ela Oxi Minha ilha ganhou mais blocos Oh, olha o tamanho disso aqui Ah, eu vou até colocar minha cadeirinha ali Dá pra fazer uma casa Minha cadeira não dropou Muito bom Então, galera Do nada minha ilha aumentou aqui E agora eu vou fazer uma casa Eu acho que aconteceu alguma coisa Tive uma ideia Vou colocar esse sino bem aqui Ah, ué, que isso? Ele caiu Por que que eu caí? Ah, coloca uma água aqui Ah, é um bloco falso Olha Como? Do nada? Como é que eu fiz isso? Aqui Não Não Tem um negócio aqui Ele descobriu o projetor O que? Tem um bloco de comando? Tem uma alavanca O que que essa alavanca faz? Deixa eu ver Puxa a alavanca Essa não Ele também viu a alavanca Ah, tô vendo Essa alavanca que faz chover galinha Mas espera aí Como é que choveu galinha Se não fui eu que apertou? No tab O Davi tá aqui no servidor comigo O que? Não, ele me descobriu Eu não acredito Tá na cal Alô? Alô? Ô, ô, Lopers Voltei agora, cara Já saí do banheiro Você já terminou de gravar? Não, eu tô terminando aqui Ô, você tá no mapa comigo? Agora que eu reparei Eu tô uma hora aqui gravando Eita, peraí A galinha caiu bem na lava certinho Galinha na lava? Como assim, cara? Mano, eu tava gravando aqui agora Faz uma hora que eu tô tentando gravar meu vídeo Agora que eu vi que você tá no servidor Muito bom, né? O que que você tá fazendo aqui? Pode me dizer? Ah, verdade, cara Cara, eu fui ver como que tava o seu mapa aqui, ó Você tá aqui, mano Eu não tô te vendo Você não tá no espectador Eu tô aqui na casa, na vila Eu tava te esperando Não, ele vai tirar o efeito Ah, aqui, ó Ó, Lopers Eu aqui na casa, ó Ah, eu já tava aqui Não Você já caiu, cara Eu tô andando fazendo essas coisas É um vila de fartão É um zumbi É a chuva de galinha E esse bloco falso O que? Eu não tô entendendo nada, cara Não, era você esse tempo Ô, Lopers Ô, mãe Mãe, já tô indo aí Peraí, mãe Peraí que eu já vou almoçar Você me paga da vida e vai ter volta